Atenção e a concentração no olhar dos jogadores. Modric, com aquele olhar frio, está preparado para escutar o apito inicial de Danny McKellie. O árbitro nirlandês punha-se confortável. Espetador da Eleven. Ui, 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 tensão Carvajal. Cruzou para o quarto de Kimpembe. Vai junto à baliza, mas com Donnarumma. O Real Madrid perdeu a agressividade na pressão. Está a ser empurrado para trás. Na segunda mão, dois oitavos de final da Champions League. Transmite a Eleven. Neymar, junta-se no Mentes. Cruzamento para uma zona de Modric. Berratti. Ui, Mbappé muito feliz. Atenção que está criado o desequilíbrio. Pode ser feliz. Ponta pé, grande intervenção. Vai até ao fim. Benzema, na simulação grande. Para trocar bola. Ui, que bela combinação de Mbappé para Neymar. E o ponta pé com a defesa fácil do Tibu Correta. Full crawl, a ação de Militão. Muitos homens na grande área, até só o Brasileiro. Ponta pé de Neymar, a bola prensada. Para romper, porque a Ascensio não é um jogador que dá tanta profundidade como o Vinícius Júnior. Valverde é um jogador que chega à área. E também para ajudar a defesa. Muito bem, Messi. Hakimi. De novo para Messi. Aparece da vida a lado. Valor individual. Não tanto o que tem feito até aqui. Tentativa de Mendes. Que é habitual. O próprio Neymar esteve de fora há muito tempo. Há está justamente Carvajal. Cruzamento largo. Quarta. Marquinhos em pontão. Ainda Mbappé. Nocego. Cruzamento. Encaixa. Tibu Correta. Primeira ameaça do Paris Saint-Germain. Só poderia vir de... Vai na raça. Já ganhou. Ascensio. No pontapé de pé direita. De Minho. Cruzamento. Ascensio. No pontapé de primeira. Muito. Messi. O passo para romper na direção. A ceia de Marco Ascensio. Ainda o português. Vai romper na tentativa. Ação que é puxado. Claramente Benzema. Por fora. Acostaram para o Paris Saint-Germain. Acaba por Tarelas. Atenção ao Valverde. Já aqui o pontapé. A bola presta. Mbappé para atacar o espaço. E agora com o Hakimi. Bola muito esticada. O cruzamento atrasado. O desacenso ofensivo. Carvajal. Cruzamento muito previsto. Para a transição. Carvajal desequilibrou. Cruzamento. Ascensio atrapalhou-se. A equipa do Real a instalar-se. O cruzamento é bom de cruz. E o cabecimento para fora. De Karim Benzema. Como aparece nas costas da defensiva do PSG. Que idealizava o treinador italiano. Valverde. Benzema. Para a defesa de Gigi Donnarumma. Parece que teve o botão de despertar. A equipa do Real. Bela incursão. Botajada para Nuno Mendes. Na grande área. O cruzamento atrasado. Mbappé para dentro. Nuno Mendes planeia. E que legal. Ainda Messi. Aguenta uma carga. Neymar na área. Que perigo. Messi outra vez. A bola vai entrar. Não entra. Que combinação estrondosa entre Neymar e Messi. A abrir. 32 anos. Arranca a bala verde. É muito bem oblicuar. Mas a bola não chega até a bola. Fica prensada nas pernas de Carvajal. Vinícius monta-se o cerco à grande área do Paris Saint-Germain. Servir Messi. Ganha o argentino. Não sei se não há domínio com o braço. Para a equipa do Real. Levanta a centro. Junta a baliza. Será obrigado a sucar. Que bela partida está a fazer o português. Cada vez mais sólido. Atenção por falar em sólido. Mbappé nestas situações. Costuma ser intratável. Perante a Lava. O pontapé. Agora sim. Agora sim vale. Para dentro. Para a equipa do Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a mostrar o cartão de visita no estádio que o aproxima época pode ser seu. Atenção agora a Nacho. Combina com Vinícius. Não passa por Verratti. Cruzamento. Hakimi. Que confusão Mbappé. Verratti. Cruzamento é fantástico. Vendo o croata. Vai já daqui de meia distância. Bola encaixa. O suposto pior pé. Mete a bola imediatamente na corrida de Mbappé. Lá vai ele arrancar. Falta clara de Carvalho. Combina com o Modric. Cruzamento é bom. Corte. Ainda mais para Vinícius. Bola no meio campo ofensivo. Para o pontapé de Vinícius. Para o Real. Para o encorroso. Mete fora da área. Pontapé de Valverde. Nas minutos iniciais. Mas pode ser perigoso para a equipa. O mais urgente é recuperar o controle da posse de bola. Não foi bem curto. Municia e Carvalho. Cruzamento na área. E o corte de Danilo. Por exemplo. E atenção que Mbappé vai ganhar outra vez. Mbappé. Mbappé. O corte. Modric. Esparticação para Ascensio. Bola demasiado esticada. Vai ganhar ainda assim. Estela combinar com o Neymar. A bola vai chegar tranquilamente. Ativa o Couto. Vinícius querendo. Bola a romper para Ascensio. A recessão foi. Cruzamento. Desviverratti. Ainda Rodrigo vai garantir Danilo Apóstolos. E mais do que o próprio remate. O que faz a diferença é aquela distribuididade de Benzema. Ainda o Carioca. Nacho. Aquilo que é essa influência de Danilo. Atenção que a baliza está descoberta. Donnarumma complicou. O pontapé da Benzema para dentro. Há vida. Há oxigênio. Há Champions. O minuto 61 para a equipa do Real. Falta um para empatar a eliminatória. Donnarumma entrega o mapa da mina. E borra a pintura por completo. Ainda Benzema. Pior opção. Atenção a Vinícius. Para fora. Ui, 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 ui. A bola embate no defensivo do PSG. E sobra. Merenga. Cruzamento do Rodrigo. Mais um para o segundo posto. A Kimi vai resolver a situação. Bom. Militão. Vinícius. Falta disso o árbitro. E está forte. Benzema. Aquecimento. Para fora. Como ganha Benzema nas alturas no despique aéreo. Como... Doca Madrid. Benzema na cara do gol. A lateral para dentro. Está empatada a eliminatória. Aquilo que parecia impossível. Com o Karim Benzema. Nada. 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 É a melhor equipa desta eliminatória. Sem sombra para dúvidas. A Laba no cruzamento. Ação Vinícius. O quarto. Benzema. Gol. Gol do Real. Inacreditável. Isto muda em dois minutos. O Real nesta altura está com um pé nos quartos de final da Liga dos Campeões. É indescritível. Espetador da Eleven. Isto não se explica. Sente-se. E o Real até o lado que era necessário. O quadro do Real Madrid não teve problemas para imponerse por 4 a 1 a Real Sociedad em partido válido por a jornada 27 da Liga. A Casa Blanca começou cayendo ante a Real Sociedad depois de que Ollar Salval, de penal a los 10 minutos, adelantara a la visita. Sin embargo, los locales reaccionaron y le dieron vuelta antes del descanso con goles de Camavinga y Modric. En la segunda mitad, Benzema e Asensio lograron ampliar el marcador para darle tranquilidad al Real Madrid. Real Madrid marcha como sólido líder con 63 puntos a 8 de distancia del Sevilla. De manera sorpresiva, el PSG cayó por 1 a 0 ante su visita al Nissan en encuentro válido por la jornada 27 de la Liga 1. Apenas el PSG ha perdido tres veces en lo que va de la temporada, siendo dos de ellas en las últimas tres semanas. Así, el tanto agónico de Delors a los 88 minutos consiguió tres puntos importantes para Niza, que se mantiene en la segunda posición en la zona de clasificación directa a la próxima Champions League. El Benito Villamarín explotó a los 91 minutos cuando Borja Iglesias anotó el empate del Real Betis ante el Rayo Vallecano. Resultado que le permite al cuadro local volver a una final de la Copa del Rey. En la ida, Real Betis había superado a domicilio por 1 a 2 al Rayo Vallecano. Sin embargo, los madrileños fueron al Benito Villamarín e igualaron la serie a los 79 minutos gracias al tanto de Bebé. Cuando parecía que el duelo se iba a tiempo extra, Borja Iglesias echó un rebote y la mandó a guardar para el triunfo en el global. Cabe indicar que el Real Betis logró dos veces el título de la Copa del Rey. En 1997 y en 2005, y anhela lograr su tercer trofeo el 23 de abril ante el Valencia.